E foi escolhido, né? Porque Benito já foi mais vezes aí. E o engraçado disso daí, né? De escolherem a LGD Forever Young, talvez seja do Screams, que essas equipes estão acostumadas uma a enfrentar a outra ali em treinos, né? Na China, porque de resultado na Major, a LGD ganhou duas partidas de 2x0, ficou em primeiro lugar no grupo C, e a LGD Forever Young foi a última colocada no grupo A. Sim, sim. É, essas duas equipes aí já devem se conhecer bastante ali do cenário chinês, deve ter tido bastantes Screams entre eles. Então, creio que o Xiaowei e o XZ sabem ali o que estão fazendo. E dando bans específicos em estratégias que eles não querem jogar contra, né? Deve ter alguma coisa aí por trás. Então, é acreditando nessa força, né? No bastidor pré-major e a LGD Forever Young, não sei se eles têm resultados mais positivos em treinos. Apesar de que eu sempre falo que treino não serve muito como parâmetro, né? Ok, você tá treinando, você tá conseguindo ganhar, mas treino serve pra coisas diferentes. Não é simplesmente você entrar pra tentar estompar a equipe adversária, você pratica coisas diferentes em treino. E, às vezes, perder acaba sendo até melhor, né? Diversas equipes pensam dessa maneira. Sim, sim. Você cresce, acaba crescendo mais ali na derrota. Mas, ok, vamos falar dos bans agora. Então, Batrider de um lado, Nyx Assassin como uma resposta direta, Silencer, Jugger e Sand King completando. E LGD com Lifestealer, o Yo, que falaram, e o Grimade. Então, Nyx Assassin numa posição core pra lidar com esse Batrider, porque com a dupla Ogrimade e Yo, a gente imagina que sejam os dois pontos. Muito bom contra o Batrider, como o Skylark mostrou no jogo passado, né? Ele liga a carapaça ali em cima do fogo, depois ainda tem o Impalar, muito forte contra o Bat, a opção do Nyx. E ainda tem o Lifestealer, que pode ter um Nyx Bomb dentro ali e acabar nem dando chance de reação ao Batrider. E a Forever Young vem com a dupla de possível offlane ali, né? De offlane e suporte, que foi da equipe da Newby, o Batrider e o Sand King. E nós comentamos ali que pesou o Batrider posição 4. Sim, o Batrider posição 4 deu uma pesada bastante ali. Acho que a Forever Young não vai cometer o mesmo erro ali, né? É, eles poderiam colocar qualquer um dos dois. Olha que bacana, a Ursa ali aparecendo. Será que aparece Ursa, talvez, como a última escolha da LGD Forever, né? Banida. Ah, perdão. Nossa, logo na primeira etapa. Primeira etapa. É que é tão difícil a gente ver Enigma e Ursa na primeira etapa. Sim, sim. Então, eu queria ver a Ursa na passada, né? Mas o Sparta me negou essa opção, pegou a Weaver lá. Então, eu tô esperando uma Ursa. Gosto muito do herói. Bom, o LGD fecha agora, olha, com um dos heróis. Mas, mais uma vez, a gente discutia aqui no intervalo, né? Ah, o Super, de onde veio, né? Do que que se alimenta? Onde que eles moram? E tá ali, DK, que foi um dos heróis da assinatura, quando ele começou a ficar famoso ali, né? E ter um dos auges ali da carreira dele. É, o quinto pique ali da LGD Forever Young. DK tá sendo muito requisitado nessa Major, né? Antes da Major, não se via muito DK, mas nessa Major tá aparecendo bastante. Aparecendo uma das opções ali que as equipes estão gostando na midlane. E o... Vocês acham do DK, né? Tendo um Lifestealer do outro lado, um I.O. pra dar uma mobilidade grande pra ele. Será que a LGD somente querendo ficar dentro da estratégia, né? Tendo um poder ali pra quebrar estruturas bem rápido com o Jugger e DK, com o potencial de pick-off. Porque eu não sei como vai ser efetivo, né? Pensando nesse Lifestealer da LGD. É, eu... Na verdade, eu até tô gostando um pouco do Draft da Forever Young mesmo. Mas por causa do Silencer até. Ele quebra um pouco daquele... Você tem o Relocar, mas você já sabe o que vai acontecer. Então você simplesmente vai lá, usa o Silencer Global. E você consegue acabar anulando, né? Talvez parte da T-Notting Fight. Agora, claro, a gente viu alguns Silencers esses dias e... Parece que o pessoal manda uns ultis meio 3-2-2 aí. Não sei se o pessoal não acostuma... Não tá usando... Não tem prática com o herói, né? Porque ele não é de aparecer tanto assim. Muito menos como suporte. Às vezes quando aparece ele até farm, né? Ou... Ou mid, mas... Mid bem difícil de aparecer. Mas é, eu imagino que fosse mesmo pra quebrar o Relocate. E temos aí o Shadow Fiend, que eu achei legal. Eu tava pensando em um herói de agilidade mais pra aumentar um pouco o dano. Porque o Lifestinger, ele tem dano, só que... Teria que ter algo mais. E a SF tá aí pra isso. Tem o Yo pra ajudar ele. Tem o buff do Ogre. Dá um potencial ofensivo bem grande pro SF. Ele pode contribuir bastante pros ganks com o Real K. Só que... Também não é muito bom, eu acho, contra a Salen. Seja no começo da partida. Ele tem que tomar cuidado. Eu acho que principalmente por causa do desarme, né? Eu acho que é uma coisa importante do herói. Aliás, Maybe, que também recebeu bastante elogio, né? Do fato da equipe da LGD conseguir passar em primeiro lugar do grupo. Ele que já foi, durante muito tempo, um dos melhores mids do mundo. Eu considerava o Timber dele, o melhor Timber. Acho que foi em 2015. É, foi no TI5. O cara com o Timber destruiu. Acho que ele teve 26 abates de Timber numa partida. Ficou 26-0 e todo mundo ficou assustado. É, o Maybe é um excelentíssimo mid ali. Gosto muito da fase de rota dele. Ele sempre abusa ali bastante do oponente e consegue vários abates ali no mid. Ele jogou de SF também na fase de grupo, como você falou ali naquela estratégia com a Legend Commander e a... Acho que era uma PA ou uma Luna. E tinha IO associado, né? Sim, tinha IO. Então já tem algo aí por trás. E Manila também, a performance dele do Timber, teve um jogo específico que eu acho que foi o que eles foram eliminados. E ele acabou pegando o MVP. Porque ele quase carregou a LGD. Acho que ele morreu poucas vezes. Ele tava... Acho que tinha uns oito itens. Ele trocou o Bloodstone pra Concarra Dego pra tentar dar mais dano, mas não tinha mais o que fazer. Ele tava muito forte e a equipe dele não conseguiu acompanhar muito. E daí acabaram sendo eliminados. Mas mesmo assim, a galera reconheceu que ele jogou muito bem. Deu o MVP pra ele, né? O pessoal do painel americano. E realmente tem que respeitar esse jogador, né? Bom, senhoras e senhores, jogo número um. Dessa vez não vai ter previsão. Vamos esperar ali pro jogo número dois. Pra saber se vai ser um 2x0 da equipe que ganhar a primeira partida. Então, porque o jogo pode começar bem movimentado aí por essas equipes chinesas. Não em relação à primeira bat. Mas Sangue V agora vai com vocês junto com o nosso Kill. Que também continua aqui na transmissão. Muito obrigado, PDS. Muito bem-vindos à Noma de TV. Quem tá falando aqui é o Bernardo Sangue V. E se você não me conhece, depois a gente marca aquela Coca-Cola gostosa. LGD vs LGD. Nessa partida eu estou torcendo para LGD. Já diria ali. LGD vs LGD Forever Young na tela pra vocês. E eu nunca, nunca estou sozinho em minhas narrações. Eu estou com ele, o Capitão América Sem Soro, meu amigo Kill. Como vai o senhor? Muito bem, obrigado. Como é que você vai nessa noite? Eu não vou responder, eu não vou fazer essa piada de novo. Ah, não, você não vai andando não, cara. Por favor, nem penso. Eu comprei um Velotrol pra mim, cara. Mas bom. Vira do meio ali já, você já tem, caramba, um Batrider zoneando. Sim, Batrider do Shall Wait aparecendo nessa rota do meio pro zoneamento. Virou moda, virou moda Batrider suporte nas equipes. Virou moda agora. Hoje já não deu certo. Vamos ver se agora a equipe da LGD Forever Young consegue executar isso com sabedoria. O legal disso é que pra equipe da Forever Young é que você tem um Siancer livre ali contra o Nix. Você vê que o Nix já tá sofrendo um pouco na lane, ali no offlane. Ele é um herói que consegue ficar bem, mas o Yo já tá rotacionando ali. Imagino que talvez queira fazer stack pro SF daqui a pouco. Mas não, ele só tá indo ajudar mesmo o Nix, porque tá sendo muito difícil pra ele ali. Precisa de um suporte porque o Siancer consegue zonear ali muito bem. Tá, tem essas glaives da sabedoria, né, do DDC. Zoneia muito bem o Nix Assassin que precisa de um dano rápido, né. Um dano explosivo. Ele não lida muito bem com esse dano ao longo do tempo ali que o DDC consegue trazer com essas glaives. E daí deixa o Mabe ali no trilho do meio, tá super vulnerável agora. Ele tá recuando pra pegar o entregador com... Imagino que seja não a garrafa, eu não sei que ele tenha rushado, mas imagino que seja mais regen. Enquanto o Geo8 volta ali pra floresta pra ele também não perder muito, né. Conseguir farmar rapidamente e conseguir uma daga cedo, quem sabe. O Mabe é um excepcional mid lane. É basicamente a velha guarda contra a nova guarda, né. Ali na string de língua inglesa a gente viu isso sendo citado várias vezes. E é realmente isso que vai acontecendo, né. O Super já é uma realidade, tanto também o Mabe, mas da velha guarda o Super enquanto o Mabe vem aí nos últimos anos aparecendo nessa rota do Mabe. É isso mesmo. E realmente um jogador que como a gente tava falando aqui no sofazinho da análise, né. Que ele é muito respeitado pelos heróis adversar, o SF também, né. O SF é um herói bem clássico, né. Que sumiu um pouco do meta, né. Devido a vários nerfs aí no herói e algumas mudanças gerais. Que dificultam, né. O que o herói pode fazer numa partida. Mas eles ainda assim arriscam nesse jogo. O que eu achei uma escolha bem interessante, né. Vai contribuir bastante com o dano. Só que é aquela coisa, né. Vamos ver se não vai acabar sendo um problema, né. Ter o SF que acaba sendo gankado muitas vezes. Não consegue recuperar a farm a tempo, né. Isso é algo que a LFI pode realmente unir muito fácil, né. Com o DK, o Jug, tem um push de torre absurdo. Tem o Batrider, né. Que daqui a pouco vai ter... Começar a acelerar o farm dele, né. Agora a gente parou um pouco pra comprar o Arden. Então, Jowage, você vê que ele não tá se preocupando tanto assim com... Digamos que os itens dele. Mas tá querendo mais proteger a equipe por enquanto no início da partida. É, porque... Diferente de um Batrider na posição de offlane. O Batrider na posição de suporte, ele precisa do nível 6... De uma daga de translocação. Não precisa realmente de mais nível do que isso. Ele precisa pegar o laço. É o básico, exatamente. Exato. Se tiver o básico, ele já consegue controlar, trazer o controle pra equipe. E fazer o delivery ali do abate. Então é interessante. Só que que nem eu citei na última partida, né. Enquanto o Batrider suporte apareceu. E naquela oportunidade estávamos eu, Bida do Dota e nosso amigo Z. Eu falei que o Batrider acaba sendo... Fazendo falta, né. A presença do Batrider acaba fazendo falta daquele suporte um pouco mais clássico. Ou que traz um controle muito grande. E utilidade. Ou que traz o sustenho pra equipe, né. É, nessa partida específica, eu ainda acho até um pouco complicado. Porque você tem dois counters importantes contra ele. O Nyx, que é o clássico. Eu acho que é um dos counters mais populares pra Batrider. Quando você trata... E no DK? O DK foi... O DK foi quente pra cima do Yo e perdeu a sua vida. Mas ele foi muito quente e eu cheio a weight. Jogada no mínimo esquisita agora do Super. Ele tava com uma runa de ímpeto. Ele foi igual um carrinho de corrida pra cima da bolinha de luz. Mas não deu certo. É... Bela resposta da BGD. Agressivo demais. Eles tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o que eles fizeram com o SF deram... Acho que foi um abate pra ele. E o outro foi pra torre. Então, pelo menos, ele não pegou tanta alma assim. Só que ele já tá praticamente no limite ali. Tá com 27 almas. Então, o Super praticamente não vai mais conseguir farmar nessa lane. O SF tem 120 de dano físico, praticamente. Ele pode pegar quase todas as criaturas. Ele vai agora ter que confiar. O Super vai ter que confiar, no caso, no farm com o Soprar Fogo dele. Ele vai ter que confiar no Bottle Crow. E, como eu tava comentando antes, né? Os counters pro Batrider nesse jogo. Você tem... Opa, parece que tem que esperar mais um pouquinho. Incendiar pra cima do DDC. As bolinhas vão conectando. Rajada de fogo. Tá chegando o Nix Assassin. Fúria da Lâmina é muito bem utilizada. Mas o DDC já tá morto. Bolinha de luz tá no chão. Agora é a hora do Andy tentar brilhar um pouco. Um Critical bem achado. O Impa lá veio. Chega o Shell 8. Bálsamo de Cura já sendo utilizado. Como já diria o Aedrons, aquela pitulinha. Pra salvar o nosso amigo Nix Assassin. E a troca é de um pra um? É, pois é. E o Batrider ali de novo perdendo tempo. Ele tentando fazer alguma coisa. Mas tem muito que ele possa fazer, né? O Batrider não é o tipo de herói que consegue punir dive, né? Como esse. Sim. E ali... Falta o controle, né? Falta o controle. Ele só vai ter o controle no nível 6. E mesmo assim, com o tempo de recarga muito alto, né? O grande problema do Batrider suporte, talvez, seja esse. Parece que vão fazer uma rotação na rota do meio. E o DDC, acho que... A runa top, ele vai ser. Vai dar briga. Vai dar briga. Vai dar Kaju. Rastro de chamas. Eles vão pra cima. DDC trocando. Vem a Maldição Arcana. Shell 8. As ruínas vão encaixando pra cima do Shell 8. Mas ele tá vivo. Conseguem o abate pra cima da bolinha de luz. E o Shell 8 se mata nas cripes ancestrais. Mas, no final das contas, aos trancos e barrancos, lá vou eu. Dá certo pra equipe da LGD Forever Young. E assim, no entanto, eles fazem uma rotação do Land. Enquanto o Life Stealer tá ali livre na trilha de base. Você vê que ele tá com 42 finalizações já. Então, ele tirou bastante o Sand King também na lane. Assim, o Sand King conseguiu apenas 6 finalizações. Tá nível 4, por enquanto. Ele tem, acho que, menos nível que o Batrider suporte. Então, tá difícil pra ele. Ele tá, basicamente, sendo o suporte. E o Batrider tá sendo o offlane dessa partida, por enquanto. É um pouco preocupante. Porque, se você vai confiar nos ganks com o Batrider. Tem que considerar o fato que os counters dele. Que eu ia comentar, né? Que é o Nyx. E o Io. Se você acaba pegando, por acaso, o SF. Ele pode relocar pra algum lugar próximo. Se você quer continuar brigando. Ou pra base. Se você acha que ele vai morrer mesmo. E você precisa curar imediatamente. E daí você usa a conexão ali no aliado. E, reposicionando, você quebra o laço, né? Se dá, acho que, um pouco mais de... Acho que mil de unidades de distância. Em menos de um segundo. Você quebra o laço instantaneamente. Então, vai ser difícil, eu acho. Pra eles recuperarem por enquanto. Mas o que eles deveriam fazer, eu acho. É a rotação um pouco pra dar mais espaço pro Sand King. Porque o DK, eu acho que ele tá conseguindo se virar bem. Ele não vai precisar de muito. Ele tá com nível 6. Eles poderiam, talvez, juntar no mid. Pra forçar, que é uma lane. Porque o LGD não tem muito, eu acho. Pra conseguir segurar. Eles tem IO praticamente com SF. Mas se você conseguir um dive ali, bem executado. Não IO. Depois matar o SF. Você pode acabar quebrando essa vantagem atual da LGD. Agora, o que eles vão fazer... Fica um mistério. Mas parece que eles querem jogar um pouco mais passivo. Talvez queira atirar mais nível no Sand King. Ou no Batrider. O Batrider tá, os vezes, abusando da floresta. Ele tá usando e abusando ali dos acúmulos. Pra tentar crescer. Quem sabe... Se a equipe da LGD Forever Young. Dê a prioridade nesse momento, talvez, pro Batrider nessa floresta. Pra ele conseguir a adaga de translocação em nível 6 rápido. E o Sand King... Perder um pouco dessa prioridade dele. Acho que pode ser interessante, né? O Sand King talvez rotacionar. Sair lá de baixo. E fazer uma rotação. Porque o escondidinho de carne tá vindo ali. Por parte do Nyx Assassin. É, e o Nyx tá nível 6 já. Então, o Níx tá nível 3. Não é tanto dano assim, mas... Se ele encontrar um suporte... Ele tá morto, instantaneamente. Vai abrindo visão o Nyx Assassin. Vai desistir? Não. Então, por enquanto, a sonda muito bem utilizada. Bela sonda. Mas, por que o Super avançou? Eles têm a sentinela. E o Super tem uma runa de ímpio. Esse aqui não é o seu lado do mapa não, cara. Mas, é. Eles tinham antecipado. Porque eles viram o Nyx... Eu... Creio eu que eles viram o Nyx passando ali em cima. Eles tinham a sentinela reveladora junto com a observadora. Eles viram passando. Viram que demorou demais se aparecer entre cima. Por isso que eles estavam escondidos lá na árvore. Calda do dragão pra cima do Amy. Olha a resposta de Telebote. Por ali o laço. Tem o nível 6. O Xiao 8. Golpe subterrâneo. Chega o Yao pra cima. Do nosso amigo Nyx Assassin que tá morto. Linda jogada da LGD Forever Young. Que team play. É, infelizmente eles não conseguem levar a T1. Porque tem spawn de apenas 20 segundos no Lifestealer. E no Nyx. Eles tem Nyx principalmente que tem a ult dele. Então, eles só conseguem uma vantagenzinha ali de ouro. Mas, muito bom eles acabarem quebrando um pouco o farm no Lifestealer. No entanto. Quem ainda tá livre é o SF. Que tá já nível 8. Então, ele tem a Mina das Sombras nível máximo ali já. É, Necromaestria também no nível máximo. Então, é o que? 30 e poucas almas? Quase 40 almas. Tem. Já tem. 36? 36 almas, isso. Eu tava pensando em 38. Mais almas. 36. 36. Já tá com um dano absurdo. 170. É, 60 não. O fator é... O grande fator do Shadow Fiend. Que eu vejo atualmente. É que ele tem muito dano sim. Cara, ele pode executar um dano absurdo. Em pouquíssimo tempo. Se encaixar as ruínas. Só que ele tem 1.100 de HP. 1.100 de HP. Quanto de armadura? 9 de armadura ali. No total. É um herói muito frágil. É, o Shadow Fiend. Negada a turma do Super. Bem jogado. Tem muito boa jogada do Super ali. Minha utilizada. O SF tá indo pra uma lança dracônica. Talvez pra agregar esse HP, né? E olha lá em cima. A fúria da lâmina. Vem por ali a carapaça de espinhos. Tentando dar o Dibri. Foi visível. Sentinela reveladora. Agora deram visão. O Militario gasto. E consegue o Abate Wendy. Lá por baixo o nosso amigo SF. Rajada de fogo. Abre feridas. Golpe subterrâneo. E o Yau tá morto. Chegando por aqui o Super. Será que rola aqueles TP's? Vem agora o laço sobre o Maybe. Silêncio global. Mas o Super tá tomando muito dano. Muito dano. Wendy chega por ali. Conseguem o Abate. Vai sair. Super tá morto. Conseguem mais o Abate do Ogro. Vai tentando trocar. Mas não tem o Omnitalio. Wendy abatido. A bolinha de luz tá no chão. Amy abre feridas. Não vai conseguir abater o Shell. Wendy. Explosão de chamas. Será que o Amy consegue cair? Tem uma Sentinela de Cura na perseguição ali. E o Amy micra bem. Muito bem. Esse bracelete. E sai com vida. Quantos Abates ali o Nath tinha conseguido pegar? Ele participou pelo menos de 3. Ali no... Ao decorrer da Teamfight. O Life Stealer pegou 2 Abates. Pegou 2 Abates. Então muito bom pra ele. Ele tirou um pouco o... Impacto do Maybe. Mas a compensação passou pro Life Stealer esse ouro. Eles são bem próximos ali no patrimônio líquido. Mas se você olha o Jugger não tá tão longe assim. Agora... Já o Super né. Que tá caindo um pouco pra trás. Eles não conseguem tirar vantagem ainda do... Do D.K. Pra forçar uma Torre. Por enquanto. Então... A LGD tá conseguindo tirar vantagens muito boas. Nessas Teamfightzinhas pequenas. E que é um pouco preocupante. Você falou da Lança Dracônica né. Já foi concluída no SF. Já tá agora com 1.200 de vida. Então ele tá significantemente tanque agora. Eu não sei se vai ter resposta na Torre lá de cima não. Porque eles vão responder lá por baixo. Detetizado por ali. Passou o Detefon sobre o nosso amigo Sandkeng. E agora a Folha da Lâmina. E... Vem as Glaves. O Victoria não caiu. Tomando aquele gole de Bora ou Salvador. E agora complicou pro End. Bloqueia o corpo a corpo. E o End tá morto. O Yoh acabou sendo abatido. Mas a troca é de 2 pra 1. Troca muito ruim pra equipe da LGD Forever Young. É e ali o End. Eu não sei se ele usou a Face Boots antes. Então ele acabou ficando preso quando ele queria passar pelo Life Stealer. Porque ele tá com o Face Boots se eu não me engano. Mas... Por não estar disponível pra ele. Tava no cooldown. O preso e morreu. Mas ele tem que tomar cuidado com... O que eles acabam entrando, né? A LGD tá forçando algumas coisas pra cima da Forever Young. E eles eu acho que tão caindo um pouco. Enquanto isso, você olha o Midian lá. O Geo Age tá aproveitando desse espaço. Mas a Nane tá livre. O Super poderia tá lá. Talvez pra forçar a Nane. Ele tá com vida máxima. Com mana máxima. E ele tá, por enquanto, perdendo um pouquinho de tempo. O Maybe, lá por cima, conseguiu abater a torre de número 1. E elevar 50% da vida da construção de número 2. Então, isso é excepcional pra equipe da LGD. Enquanto eles abateram 2 aqui por baixo. Sendo que 1 era o principal core da equipe da LGD Forever Young. Lá em cima, as estruturas foram extremamente devastadas. Fumaça ali da LFY. Eles querem ficar... Então, 8 laços pra cima do A. Tem o Silêncio Global. Vão tentar brigar. A Amy, por ali, golpe subterrâneo. Que realocaram o quê? Foi explodido o Life Sealer. Diga lá. É, o Victoria ali. Eu não sei se ele tava confuso na calma. Mas ele teve várias chances pra revocar e trazer o Life Stealer pra fora ali. O perigo. Então, não sei o que acaba acontecendo. Empala. E a... Vai ser deletado. Ainda não caiu. O golpe subterrâneo. Linda jogada. Soprar fogo. Eles vão batendo. Maybe recuperando muito HP por causa da bolinha de luz. Relocou muito tarde. Errou. Errou. Errou rude. Agora o Yo. Que não vai morrer porque tem por ali. Esse Mix Assassin. Mas a cauda do dragão é mais rápida, eles vão pra cima, folhinha de abacate, ninguém me rebate, agora tentando sair o Exit de alguma maneira, sai o ogrão. Pipe da LGD no 3-2-2, mas belo e clássico, diga lá. Infelizmente, mais uma vez, eles só não conseguem tirar uma torre disso, porque o Livestino já acabou de nascer, ele foi o primeiro a morrer lá no teamfight, foi o que iniciou tudo isso. E a LGD agora, sabendo que eles não tem nada pra usar, já querem rapidamente conseguir uma vantagem, quem sabe, se eles pegam abate, talvez eles consigam até forçar uma das C2s, provavelmente a do bot, eu acho que é a mais beneficiaria deles ali, só pelo acesso mais fácil ao Roshan. No entanto, a sonda... É uma sonda. Bem usada, e eles não tinham nenhuma visão pra esse Nix, realmente são mesmo. Bom, eles reparam, né, que a T1 lá no bot, ninguém tá farmando, e o cara acabou de nascer, ele vai o que, formar floresta, né, floresta não dá tanto dinheiro quanto a Raine, então sabe que alguma coisa tá acontecendo aí. Maybe por aqui, vem batendo sobre a torre de número 2, eles tão usando e abusando disso também, né, do potencial de dano que o Maybe tem, de dano com o clique básico, sobre as torres, eles tão usando e abusando disso, enquanto a LGD ainda não usou do DK, né. Não, eles juntaram ali, pensei que ia usar fumaça, mas por enquanto eles tão fazendo nada, por enquanto, o... Ah, o SF, acho que comprou o Machado do Ogre, acho que ele tá indo BKB já. É aquela build básica, né, é a build básica, né, lança a Draconic e depois puxa a BKB. E ele precisa, né, porque você vê que aconteceu no T-Fá de passado, ele não usa. Todo mundo vira nele, ele morre, né, esse que é o problema do SF. E o Life Stinger já tava morto, então não tinha nem ninguém pra aproveitar o tempo que eles tão focando no SF, né, pelo menos se o Life Stinger tá lá, Ele pode acabar morrendo, mas só ele conseguir soltar a ult, dar um pouco de dano, reduz o dano da LFY, né, acho que 50%, é bem significante até a redução. Então, ele tá realmente querendo ficar vivo pra ele poder dar o dano na situação, no caso do Life Stinger, né, não tá ali podendo, tá controlado. Então, o Balog já vai estar de BKB, acho que antes de 8 minutos, eles vão levar essa T2 aqui, que vai ter provavelmente agora. É, a T2 cai lá por cima, enquanto a torre de número 1 vai caindo aqui por baixo. Primeira utilização do Super da forma de dragão pra abater construções. É isso, é muito bom. Enquanto a LGT tá abatendo várias construções no mapa, diga lá. Tá chegando também a Armlet agora do Super, eu acho, que vai dar um... Isso vai ser muito bom também pra ele, por causa que a LGT tem o quê? Uma habilidade, né, com dano por segundo, então o resto é tudo burst. Se ele conseguir micrar a Armlet a tempo, contra o Life Stinger, contra o SF, porque são dois heróis que são baseados em dano físico, porém o DK tem o quê? Agora ele tá com 20 e... 4 de armadura. Isso com a Armlet desligada, né. A Armlet, se não me engano, ligada dá mais 3 ou 2. Um pouquinho mais. Então ele vai conseguir ficar vivo na teamfight se ele executar o toggle da Armlet com sucesso. E aumenta bastante a sobrevivência dele isso. Agora o problema mesmo vai ser essa BKB do Mabe. E a LFI ainda não tem a resposta de dano físico, né. O Jugg tá com manta, mas ainda não é o suficiente. Porém tem o laço, né, o clássico counter de uma BKB. Enquanto isso, Smoke da LFI e a LGT sabem disso. Eles estão todos indo pra base, eles estão com a vida cheia, mas eles estão indo pra base. Aliás, eles vão Smoker também. Acabou de dar TP do Nyx ali, ele provavelmente... Tá, vamos esperar o Ogre regenerar. Roxan, talvez? Eu não sei. Eu acho que é cedo demais ainda pro Roxan. Mas eles nem usaram Smoke. Eu vi o Nyx dando TP, eu pensava que ele ia usar Smoke ou alguma coisa assim. Laço, laço, em cima da criatura, do dragão negro. Vão pegar o Amy. Silêncio global, hominitalia, o Amy tentando sair. Vem o golpe subterrâneo. Eles vão pra cima, carapaça de espinhos, wrecking das almas e jogada ousada. Da LGT Forever Young. E vai sair agora, Amy. Tentando ir embora. Abri feridas. Bota de fases. Amy, abri feridas em 5. Acho que ele consegue sair vivo por causa da mãe. TK, cauda do dragão. Pra sair agora, vai embora o super. Jogada ousadíssima. Ousadíssima da LGT Forever Young. Utilizando desse laço pra cima do dragão ancestral. Foi muito arriscado mesmo eles querendo usar isso no Life Steamer. Porque depois eles não tinham controle. O Siren se tentou não estar na hora certa. Mas isso impediu o Life Steamer de simplesmente andar. Por causa que só tinha o Jug conseguindo usar o militar nele. Life Steamer tá com bota de fase. Então ele anda muito rápido. Ele tava correndo de todo dano praticamente. Todos os heróis da LFOI tranquilamente ali. Mas no fim acabou dando só numa T2 isso. Só que é mais controle de mapa para LGT. E contra um Yoh, você perder controle de mapa é uma das piores coisas que você pode fazer. Você perde muito espaço de farm. Daqui a pouco você vai ter o X-Assassin também. Usando pra dar visão. E o Remokar talvez com Life Steamer ou com SF. Dependendo de quem ele preferir. Ou quem sabe eles façam movimentação só através de Smoke. E deixa o Remokar como algo mais defensivo. Explosão de chamas lá por baixo com a maldição arcana. O M tá construindo a desoladora dele. O que vai amplificar o dano dele. E amplificar o dano do Maybe. Isso que é muito interessante também. Além do avanço sobre as estruturas. Tá complicando. Tá fechando a porteira ali pra LGT Forever Young. Eles tão pegando muita vantagem de pouquinho em pouquinho a equipe da LGT. E vai chegar um ponto que a Forever Young vai ter nenhum problema. Opa. Cara, passe de spins muito bem utilizado contra o Tia Wei. Tia Wei. Tepicentro vai vir. O Tepicentro tá no meio. O Sand King tentando a finalização. Vai cair a bolinha de luz. Yoh. Recompra automática dela pra voltar pra briga. Tentando sair por ali o Yao de alguma maneira. Abre feridas pra cima do Super. Caldo do Dragão em cima do Aim. Voltou o Yoh. Vem por ali o Impa lá. Super complicou pra ele. Lindo. Golpe subterrâneo. Golpe no Itálio. Consegue o Dieback do Yoh. Wrecking das Almas. Batendo o Aim. Leva no final das contas o Super. Vem por ali. Últimas palavras pra cima do Maybe. Ele tá tentando ir embora. Golpe subterrâneo novamente. Mas acaba perdendo a sua vida o Sand King. Pra rebaba. Pra segunda batida do Wrecking das Almas. E acaba sendo um 4x4. Ah, o Dieback do Yoh. Mas o Sand King ali, três stands lindos, né? Focou o Yoh duas vezes no último ali. No SF. Segurando os abates ali. Contra a equipe da LGD. Porém, ainda a vantagem vai pra LGD. Eles conseguem mais controle de mapa. E o Lifesteamer ficou vivo todo esse tempo. E tá trazendo agora o item dele. Eu não vi se ele terminou uma desonadora. Não vi ele comprar nada. É, desonadora. Então, a gente pegou nele. E o Nyx agora. Uma adaga da dano vocação. Diga lá. O azar ali do Super. Ele tentou alternar a Armored. Mas justamente a única magia de dano pro segundo. Do... Do... Do Shix, né? De dano do... Do LGD. Do Ogre. Acabou matando ele. Depois do Ogre já ter morrido. Então, a pena. Se ele tivesse saído vivo, pelo menos, ele conseguiria a experiência ali do SF. Porque o SF não chegou a morrer... É... Antes do DK. Então, quem pegou a experiência do SF no ano foi só o Silencer e o Sand King. O que é legal. Dá um pouco de ajuda pro... Pro Sand King que tá... Foi meio que quase um suporte nessa partida. E o Silencer, né? Que foi claramente um dos suportes. Mas, pra... Forever Young, eu... Acho que tá ficando mais complicado. Eles talvez tenham que... Cair agora na Smoke de novo. Precisar agrupar. Pra levar um... Procurar um abate no mapa do... Claro, do mapa da LGD. Só que... O posicionamento do Yoh... É... Vai meio que ditar tudo, né? Se ele pegar o... Conseguir pegar o laço do Lifestealer, por exemplo. Yoh pode salvar o Lifestealer com muita facilidade se ele tiver bem posicionado. Então... Não tá fácil mesmo com a equipe da Forever Young. As possibilidades deles são pequenas e... Nem tudo tem a chance tão boa de dar certo. Quanto a LGD em torno do Roshan e a Forever Young já sabem. Já estão dando TP no bot. Eles vão contestar. Sabem que não pode dar o edge. Senão eles levam... Quebram o High Ground com muita facilidade. Gawait. Com a ataca de translocação and... Fumaça e enganação. Smocaram bem fora da Ward. Usaram a sonda ali, mas o que eu tinha que já era. A Forever Young tá indo atrás. Só que Senkin tá muito atrás. Gawait tá muito na frente. Ele tá com o Smoke, Trunk Boots e Drums. Ele anda muito rápido. Quebrou o Smoke e acabaram de usar o Smoke também. Utilizada a Smoke na equipe da LGD, eles vêm pra cima. Ficou agitinho de carne e eles tavam vendo. Vem o laço sobre o nosso amigo... Nix Assassin Aime. Tentando dar seu dano pra cima do Super por ali no cantinho da vergonha. O DTC tá morto. Vem a nossa ruína na cabeça dele. E o Machado Lusório vai saindo, Aime. Ficou só nisso. Nas contas, foi algo até legal pra equipe da Forever Young. Não perderam muitos heróis. Perderam só o Silencer. Tocaram pelo Monix. Então foi meio que... Talvez até ruim, se você for ver. Por causa que eles gastaram muitas habilidades. Gastou o Minitalia, o último do DK, o último do Silencer e o do Batrider. Então eles não vão ter nada pra segurar a High Ground. Eles têm a Zonladora e a Aegis no SF. A Zonladora, no caso, no Life Stealer. Essa T3 vai cair, vai cair muito rápido. Aime. Batendo sobre a construção. O Xiaowit não tem o laço. Conseguem o primeiro abate da construção dentro da base. Agora o Aime ganha ainda... Attack Speed, né? O EPC entra do Yao. Ele vai pra cima. Linda a utilização agora da Fúria. Vou tentando brigar. Maybe vai perdendo sua vida. Calda do Dragão, ele pede o Ares do Imortal. Por ele estar tentando sair de alguma maneira. O XE, ele tá morto. Aime trocando. Ele vai pra cima. Quer brigar, mas muito bem controlado. O Aime finalizado. Agora é a hora do Maybe. Maybe. Amecê da sorte. Ele tá morto. Tripla finalização pro Super. Um segundo pra BKB do SF. A hora que o Super conseguiu dar o stun nele. No entanto, ainda conseguiram levar uma barraca. Então é uma desvantagem bem grande pra Life Fly. Mas nada, nada. Uma troca boa pra eles. Conseguiram pegar... Acho que só o Nyx realmente foi o único que saiu vivo. Tirar o Aegis do SF. E agora eu acho que o que eles vão fazer é aproveitar essa vantagem. O Jug não conseguiu ver o que ele tá com o item agora. Tá chegando. Olha, ele conseguiu terminar a difusora dele. Já tinha, né? Antes dessa briga. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Porque essa difusora acho que vai causar um impacto bem grande. Aumenta bastante o dano dele. Principalmente porque ele tem a manca. Então a queima de mana das ilusões acaba... Não parece, mas aumenta muito o potencial de dano do herói. Sua torre middle-tower já caiu. Vantagem de ouro. Abaixo dos 5 mil pra equipe da LGD. Não é uma vantagem extremamente expressiva não, né? O grande impacto é realmente aquele Super Creep lá embaixo. Exatamente. É o controle de mapa, né? Você vê que tem... Todas as T2 ainda da LGD estão vivas. Então... A L5 vai precisar de mais algumas brigas boas pra isso conseguir melhorar pro lado deles, né? Isso não foi o suficiente, mas... Eles estão indo pelo caminho certo. Tem uma defesa muito boa deles. Mas talvez a LGD é um pouco cedo demais eles quererem entrar. Enquanto isso, Yao esperando reamocar, talvez? Exatamente. Nossa! Linda jogada desse Sand King nesse momento. E o Yo acabou reamocando sozinho ainda. Eu não sei se eles iriam conseguir matar o Yao só com o dano da Nyx. Porque a Nyx tá só nível 11. Então o ult não dá tanto dano assim. É bastante, mas eu não acho que ia ser o suficiente. Cal 8. Andando por lugares antes não desbravados. Vai abrindo a visão. Eita, Solucio. Enquanto o End tá por ali. Mão de Midas agora na mão do Nyx Assassin. Midas. Tá bom, né? Acreditando talvez num jogo se estendendo por mais tempo. 26 minutos. Tem sido uma escolha recorrente entre vários jogadores. Ainda mais na função de off-lane e suporte. Essa mão de Midas em qualquer momento do jogo. Se ele fosse suporte, eu até concordo. Mas é que realmente ele não tem nada se você for ver, né? Ele tem a Blink só. Ele quer mesmo tirar Agonis dele. O que é um item muito bom pra Nyx Assassin. Você consegue queimar mana da equipe inteira da LFR praticamente. É, a longa distância. Porém, vamos ver, né? Como é que vai ser por causa que acho que Midas não valeu a pena não. Você precisa de muito tempo só pra ela pagar por si mesma, né? Usar ela pelo menos 10 vezes pra ganhar 1.900 de ouro. Claro, tem o ganho de experiência também, né? Mais 10 vezes, ou seja, 100 segundos. Dá mil segundos aí que eu tô com muita preguiça pra fazer a matemática. Quem sabe o Shaolin aqui, que é muito bom. Opa, deixa quieto. Shaolin não vai fazer nada. Então, é... Basicamente, tu usar muitas vezes pra você ter o benefício de verdade da Midas em questão de ouro. Talvez ele tenha pensado mais na experiência, né? Porque tá só nível 11 ainda. Com massa. Empalar. Vai ser explodido. Silêncio global pra tentar responder. Super. Tentando sair, micrando esse bracelete. Amy tá por ali também. Golpe subterrâneo. Olha o que vai fazer do Sand King. Amy tá morto. Perderam o Amy. XZ é o próximo. É a próxima vítima. E vão pra cima querendo mais. Sand King vai tentar encontrar a carapaça de espinhos. Ele tá vendo aí. E ao. Golpe subterrâneo. Eles têm a visão ali do Nyx Assassin, que também tá morto. Bolinha de luz finalizada. Semi limpa pra equipe da LGD Forever Young. E eu só tenho uma coisa pra dizer. Que eu. Diga. Game of Thrones. É, eu concordo. Eu declaro oficialmente agora que LFI tá no controle da partida. Mas o que eles acabaram de fazer deram pro jogo a BKB dele agora praticamente. Isso sim agora dá medo. Porque a Forever Young pode ditar muito bem o ritmo da partida agora. Eu não sei muito bem se a LGD fez a escolha certa de tentar puxar ali. Não sei. Eu não creio que foi execução. Acho que a ideia mesmo de você querer puxar tão cedo assim não foi muito boa. Acho que eles pensavam que tava mais forte. Eles tão subestimando um pouco o poder dos heróis da Forever Young. Principalmente o Sand King. Acho que é o que tá jogando melhor aí da equipe da RFI. Junto com o Jug. Exato. E agora complica. O jogo passa o momento pra equipe da LGD Forever Young. E eles ficam na defesa de terreno elevado. Ou partem pra cima da equipe da LGD nesse momento. Eu acho que eles até podem. Um pouquinho na defesa. Eles conseguem formar um pouco rápido até no Jug. Mas talvez não o suficiente quanto o Lifestealer e o SF conseguem formar. Sem contar que tem o fator da Midas no Nyx. Então quanto menos eles atrasarem melhor. Eles vão entrar no Rocham. Sabem que já entrou no tempo. Mas eu sou LFI agora. Eu fico ligeiro mesmo no Rocham. Tem que acontecer com o Rocham. Não pode demorar que nem a outra vez. Que eles acabaram... Não é que eles demoraram né. Mas a equipe da LGD leva muito rápido com a redução de armadura do Lifestealer. E eles utilizaram o scan ali. E pegou no cantinho, na beiradinha, na bundinha do Lifestealer. Gema no super também. Não sei se ele já tinha. Já tinha. Já tinha. E ele tem essa runa de ímpeto também ali na garrafa. Vamos retirar a sentinela observadora. Opa. Agora sim. Maybe por aqui posicionado. Assassin, XE, Victoria, Amy. Parece que agora... Ambas as equipes com muito medo de brincar. Eu acho que pra... Deixa eu ver agora numa teamfight. O ideal seria se eles pegarem e conseguirem tirar a Nyx Assassin mais rápido possível da teamfight. Porque é isso que tem. Sem a Nyx Assassin não tem controle. Você tem até estando Ogre. Mas é um herói só. Não é uma duração muito alta. Tudo bem. Ele pode conseguir multicast ali. Mas ponto mesmo. Acho que você tirar o desembo principal. Que é o Nyx Assassin. Depois partir pro Yoh. Por causa que isso. SF e Lifestealer eles não vão aguentar o dano físico do Jug. Não ser que o Jug seja o único batendo em dois ali. Então se eles conseguirem executar a teamfight a partir de agora. Perfeitamente assim. Eu acho que... Tem muito que a JD possa fazer. Se não farmar, conseguir ter mais itens do Nyx Assassin. Pra ele também poder sobreviver a iniciação. E vai ser difícil. E agora é PKB na mão do Batrider também. Ele controle que o Nyx Assassin havia sobre ele. Já não tem mais. 3 PKB. Aí ele é Fire já. Se o Batrider tiver dedos rápidos. Não tem mais o controle do Nyx Assassin sobre ele. Tendo que ele tá indo pro seu centro de Arganix. Massa ali que eu acho que eu tô querendo usar. É, vão usar agora. Tão trazendo ali na mão do Silencer. Eles sabem que o Roxane tá prestes a voltar. Eu não sei se já deu tempo máximo. Ele já voltou, não? Já voltou, né? Deu agora pouco. Tem razão. Ah não, 10 segundos. Não, vai voltar. 10 segundos. Bom, eles sabem que tá perto de lancer. Mas eles querem pegar o pessoal aqui na trilha de cima. Nyx Assassin. Sozinho. Parece um tio que ligue o caos de ar. Parece que ele sentiu o cheirinho da morte. Ou não. Eles tem visão do SF só por enquanto. E agora uma curaça de combate pro Lifestealer. É um bom item pra ele. Mas eu acho que agora talvez falte o dano. Eu gostaria de ver talvez aquela build um pouco até clássica de Lifestealer. Que tava clássica não, né? Mas que apareceu bastante no começo do patch anterior. Que é Lifestealer com espinho sangrento. Que funciona bem, acho, contra o Droid ZRFI. O problema é que tem BKB de fusão. Pegaram o Amy. Amy, BKB ligada pelo Andy. Amy complicou pra ele. Porque tem laço em sua cabeça. Ex-Ling ele vai tentar brigar. Nyx Assassin tá morto. Nyx Assassin morto por ali. Nenhum buyback. Nenhum buyback não está disponível com os heróis da LGD que me faleceram nessa teamfight. Aliás, buyback só pro Juggy. Ninguém mais tem buyback nessa partida. Então, a LFI pode ser doente com muita cuidado pra ter três. Pra tentar igualar, talvez, os Gips. Não tem o que ter medo agora. Juggy com três mil boas. Vai ter subido de E-T-Relevado. É, o SF fechou uma butterfly, mas isso não... Vai fazer diferença mesmo aqui. É, eles vão, pelo menos, finalizar... Olha, o galo na rota do meio. Eles tiraram o galo ali da... Do alcance do... Do Shadowfim. É, por... Acompanhando ali pelo minimapa. E o SF tá tentando fazer o Spring Punch na rota do meio. Ficou com o IO, eles tinham reanotado ali, mas já voltaram. Teleport. Cadê? Tetuos. Agora eles foram pra cima. Já foi embora a dupla. Vai ser o IO, só que é uma barraca e uma T3 ali, né? Pra LGD. Foi basicamente a mesma coisa. Eles finalizaram a barraca ou finalizaram a barraca? É, finalizaram a quartel dos magos, né? Debaixo. Sim. E a T3 no meio. Enquanto isso, foi uma T3 e guerreiro no meio do... Da... Da LGD. Tem que ter uma troca até, acho que, igual. É, é igual, só que não dá o momento pra partida da LGD, né? Tem que tomar muito cuidado da LGD, porque a Forever Young tá com... A força nesse momento do jogo, né? Exatamente. Principalmente se eles iniciarem a briga. E é o que vai acontecer. O Shell8 já tá por ali posicionado. Sentinela observadora posicionada. Ele sabe que tá ali que é o Blast. Tem sentinela reveladora por ali pra dar visão. BKB muito bem ligada. Eles vão pra cima. Shell8 no laço. Pegou por ali o Nyx Assassin. Vai colocar no cantinho da vergonha? Ainda não. Consegui. Colossão de chamas. Golpe subterrâneo. Lá por baixo. Com o epicentro. O Amy saiu pro lado errado. Calda do dragão. E o Amy tá morto. Sopra fogo. O abate. Enquanto ligou a BKB. O Andy abateu o ogro. Vai pra cima agora do Maybe. Maybe tentando correr pela sua vida. Talvez ele saia com vida. BKB. Wrecking das almas. Fúria da lâmina. E... Conseguem no final das contas abater o Maybe. E agora eles tem o Ruxan livre pra eles. Realmente, é... Não sei bem o que eles saiam de fazer. Mas faltou ali, acho que a comunicação. Eles deram esse Ruxan de graça, praticamente, pra LFA. E isso acho que é o que eles precisavam pra subir de high ground. Talvez... Igual lá agora. Igual lá não, né? Mas... É... Concei uma vantagem maior ainda, né? Muito barrado. Dependendo aí até finalizar a partida, né? Eles tem essa vantagem gigantesca agora no jogo. Porém, mesmo é que eles gastaram absolutamente todas as lutas. Você já tem o laço, mas você não tem o seu início global. E o Minitale. Então... Aliás, e nem a forma de dragão também, né? Então, talvez, né? Aumentar um pouquinho mais a vantagem, né? E com calma. Vamos fazer o que a LGD fez, né? Que achou que tava muito forte e entregou a vantagem quando tinha o Ergis já, né? Ah, mas eles tem o tempo ali pra esperar a volta do Silêncio Global. Exatamente. Da forma de dragão. Uns 4 minutos aí pra... Livres, pra eles fazerem o que eles querem. É, o Sand King já tem ali o Suacetra de Agnens. É um tempo decepcional pra equipe da LGD Forever Young. Agora é uma borboleta na mão desse Juggernaut também, que vai fazer o urro, né? Faz o urro, o Juggernaut. Faz o urro. Acho que o Mabe teria saído vivo. Porém, seria uma carga da BKB ali, jogada fora. Ele segurou bastante, né? Ele queria, talvez, o Racking das Almas, se reposicionar dentro do jogo. Parece que a LGD não tá muito, assim, sincronizada, né? Pra você ver, o Mabe não sabe se ele faz isso, se ele faz aquilo. E tá faltando, talvez, uma... Uma... Play ali, né? Tipo, do lado da LGD. Que acabaria se organizando melhor. Eu acho que eles poderiam procurar abates pro Smoke. Tava dando certo quando eles estavam fazendo isso. Mas parou. Enquanto isso, quem acha que tá com o Smoke é a equipe da Forever Young. Eles tão passando ali pela floresta, mas pode ser que estejam só... Não, eles tão visíveis ali. Só querem, acho que, guardar. Bem que... É, acho que a Gemma tá no Batrider ainda, então... Eles podem pegar o Mabe. Acho complicado. O Yoh tá por perto, então eu acho que ele consegue fugir. Já wait. Ou pode pegar agora. Pegou o Lix Assassin, fica bem ligado. Será que eles vão brigar? Não, tem um silêncio global. Enquanto o Kure acaba sendo abatido da equipe da LGD Forever Young. Exato. Ele passou ali no meio e... É... O Robisso não tinha muita coisa no entregador. E você vê que o Yoh nem quis gastar e reallocar pra Savanis. Ele não podia, né? Tava silenciado. É, bom, é verdade. Você tem razão, ele não tem nenhuma forma de cancelar. Não tem bots, não tem EUS. A não ser que... Ah, não. Se bem que não tem lâmina de fusão, eu também nem... É, não, também não. É, não, realmente eu que... Eu tinha reparado no silêncio global. Porém, né? É, eles gastaram o silêncio global pra finalização do Yoh. É... É, talvez não tenha sido que vale tanto a pena a Savanis, mas deu a abertura pra eles entrar na base. E a ST3 aqui vai cair. Porém, se olha pra ele de cima lá, você tem Light Stimmer e SF. Ih, ô. Eles têm que recuar já, estão fazendo isso. O que eles querem é já pegar uma vantagem, matar o... Que a LGD não percebeu ainda que eles voltaram todos. O copo subterrâneo, pegou em cima do Maybe. Só que tem como realocar um. Somente um. Super pode tentar pegar, machado ilusório, BKB ligado. Yoh, agora complicou pra ele, cajado de força. Forçou a BKB ali do Maybe, já tá de boa tamanho. Basicamente, nada muito importante aconteceu, né? Forçou a BKB, mas nessa altura, BKB dele já tá bem baixo. Então... Realmente, o bom mesmo pra GD é que eles conseguiram atrasar o push, né? Então, a vantagem que eles tinham conseguido ali já... Já esqueceu por enquanto. Mas o laço do BKB já tá fora de recarga. 25 segundos pra esse silêncio global. Tem que tomar cuidado, a LGD, nesse posicionamento um pouco mais agressivo deles lá por baixo. A fixação assim, tava até se precavendo ali, utilizando da carapaça de escoço. É, eu também achei engraçado. Pensando em algo que poderia vir ali. Talvez um BKB com rastro de chamas, se tá ligado. A não ser que ele use a BKB antes, né? Assim, querendo só garantir algo que nem todo o Batrider faz. Pelo menos ele poderia, talvez, salvar um live-team ali. Será que eles tão preocupados mesmo com as ameaças, né? A ameaça, né? A ameaça de ganks. E o SF corre do... Do seu amigo Yoh ali. Ele fala, não preciso de você não, cara. Quebra a conexão. E vai andando. Não preciso de você, meu marido tem dois empregos. Tudo que SF era casado. Eu não sabia, não. Estando lendo a história do Dota, hein? Tô louco, não fez o dever de casa, cara? Tô louco, não. Não, mas sei lá. Ele tá fora do meta. Eu não estudei muito ele, não. Rastro de chamas ali por parte do Xiao Weiiiit. Carapazos de espinhos. Pegaram o Xiao Weit. Realocar, meu Deus do céu. Eles queriam mesmo o Xiao Weit. Isso tudo é raiva. Trinzinho. Olha, a Aegis acabou de acabar. Então, a LFI, tomar cuidado. Muita raiva envolvida ali com o Bat Rider. E agora compra uma gema da visão verdadeira. O Silencer. Porque o Bat acabou de perder a dele. Exatamente. O Orbit Rods agora na Nyx Assassin. Então, vai conseguir quebrar o silêncio global de algum ali aliado. Ou quem sabe, talvez não consiga antecipar o laço, né? Antecipar a Omnitália. Antecipar a Calda do Dragão. Um item muito bom ali para a mão da LGD. Talvez até o Ogre queira fazer o mesmo item. E o SF contém agora uma lâmina demoníaca. É, Dan Lose? Não, MKB, né? Por causa do Butterfly do Drag. É, provavelmente, por causa do Butterfly. É, é Butterfly e BKB. Acho que você deveria ver também um life shield no SF. Talvez ele tenha que trocar a lança dracônica. Por causa do sustento. Até a hora que ele começou a trocar com o Jug, você vê que ele consegue até até a certo ponto. Talvez um X1 seria que conseguiu o domínio do dominador. Ou qualquer um life shield básico mesmo, por enquanto, ele consegue até trocar, digamos, os ataques básicos, né? Agora, claro, se o Jug ele usar o unitário nele, ele abaixa a vida do SF tanto que ele consegue finalizar ele logo depois. Então... O life shield também, acho que, não tá perto de fechar o próximo item dele. Olha a fumaça. Ele fechou o Assault. Fumaça. Não? Tão vindo no seco mesmo. No seco mesmo. Pia Wait. Caça de chamas. Ele vai pra cima, não. Foi pra cima do Maybe. Silêncio Global foi utilizado. Maybe vai sendo finalizado. Golpe subterrâneo por ali. Maybe tá morto. Explosão de chamas. Vai perder também o Nix Assassin. Bela briga. Ei, Me tá morto. Excepcional briga da equipe da LGT Forever Young. E eu te pergunto aqui, antes de você comentar sobre essa teamfight, qual é o segredo do Juggernaut? O segredo dele? É. Tem que ter uma pegadinha. Ô, louco, não sabe. Não sabe. Só comenta mesmo. Ah, não, cara. Eu não sei o segredo do Juggernaut. Depois você pergunta pro nosso sofá aí se a galera sabe o segredo do Juggernaut. Beleza. Não vou esquecer. Agora... Vai pra cima, por ali. E empalar. Lindo empalar. Pegando sobre dois. Super tentando sair. Ô, militario em cima do Orbe de Lotus. Duplo militario. Passa por ali agora. Fúria da Lâmina tentando sair. Wrapping das almas. Shellade foi controlado. Shellade tá morto. Super com muito pouca vida tentando sair. Realocar agressivo. Finaliza um super. E agora fica a mercê da sorte o nosso amigo Silencer. Uma T3 ali pra... Aliás, um quartal do mago. E a T3 pra LFI. Mas não valeu muito a pena. Eu... Caramba, ali na trilha do meio. Eles conseguiram uma vantagem tão boa pelo Nyx Assassin que acabou não conseguindo. Não sei se a brinque dele tava fora do cooldown. Mas ele não conseguiu voltar a tempo pra usar o Orbe de Lotus no Yo. Acabou usando o SF, mas isso não adiantou de nada. Ele morreu de qualquer jeito, né? Agora, talvez, se ele tivesse usado o No Yo, não sei, né? Se teria dado tempo de sair ou reanrocar pra salvar o SF. dando, talvez, o rumo, né? Daquela teamfight. Mas... A verdade é que a LFI agora foi um pouco demais ali. E... Você viu isso? O Silencer tá com 46 de inteligência roubada. 46? Eu não havia... Eu não havia visto isso. 46 de inteligência roubada no Silencer. É muita coisa. Todo mundo na cena agora, então... O famoso Dota chinês... Mas é a escolha certa da LGD. Não devem arriscar, senão eles vão fazer a mesma coisa que a Firebug acabou de fazer. É achar que tá forte o suficiente, não estar forte o suficiente, e pagar caro por isso. Tem sim, sim. Eu tô vendo aqui, tentando ver a inteligência dos heróis inimigos, pra ver se foi roubada de um herói só, mas não foi do conjunto. E agora a fumaça. Fumaça? Eles querem ir a Rocham antes? Sabe que Rocham já é possível ter nascido? Tá só sentadinho, escodinho de carne. Só que eles não têm a gema da visão verdadeira. Tem gema agora na equipe da LGD. Não, tá Forever Young, né? Tem que citar isso. E vai pegar, Batrider lá por baixo. Não tem visão. Não tem mais gema. Mas ele pressentiu, ele sentiu, sentiu o cheirinho do Nixasus. O que o Juggie vai querer escolher como itens? Ele vai também ir por a MKB, por causa da Butterfly do SF, pra ele ter aquele potencial mais ofensivo ainda, né? Além do dano absurdo que ele vai ter pra cima do Knife Steiner pra conseguir peitar o Knife Steiner. Ah, é a MKB mesmo. Já finalizou ela praticamente. Não sei se ele queira guardar pro buyback. Eu acho que ele, por enquanto, talvez nem precisa. Não acho que ele corre o risco, né? Não sei se ele faça uma jogada muito Yola aí e morra. Maybe lá por cima. Abatendo as criaturas. Victoria. Batrider um pouco mais atrás. Proteção de chivas gasta. Explosão de chamas. Doprar fogo ali do super. Cento King. Yao. Realocar pra finalizar. E ele é esse... esse Cento King. Vantagem legal. Não tem buyback o Yao. Isso é muito importante. Então, eu acho que o Roxane vai acabar nascendo antes dele. Por mais, ele tem bosses que estão no transporte. Então, ele pode chegar rápido na luta, mas... Ele tá procurando alguma coisa ali. Sabem que o Roxane tá prestes a nascer. Eles tão loucos ali pra conseguir o Roxane mais rápido possível. Eles conseguem matar o Roxane muito rápido. mas eles... É, tá indo pra... Pelo que parece, o Lifesealer... É, o Lifesealer parece que tá indo pra uma esmagadora de crânios ou um MKB. É, eu creio que é a esmagadora de crânios, mas ele não deve estar ligando muito pro Juggie em si quanto ele ligar pro BK, pro Batrider, né? Pra conseguir ignorar a BKB desses heróis. Ou pra ele poder realmente focar o Serenity, né? Sem ter a preocupação de tomar um Kite, né? Assim, ele pode, talvez, guardar o Slow dele pra algum outro herói. Considerar que o Slow consegue dar bastante... É... Recuperar a vida, né? Dos aliados, né? Você usa o Slow nele e abre feridas, né? Então, se o aliado atacar ele, você vai ganhando um pouquinho de vida ali. Agora, não sei agora. O que caso vai ser a Basha? Por causa que tem tanto dano físico por parte do Juggie, que a FG, tá achando que o Xan vai ser muito útil. Agora... O Xan nasceu... É... Ele é Fire? Chegou a ver isso? As duas equipes já tem certeza, já tem ciência desse Xan. Batrider deu um rolê ali dentro, enquanto o Mabel tinha uma ilusão lá dentro também. Ah, Benoís. O Xan tinha nascido ali, então eu vi essa hora, mas esse Xan tinha nascido. Acabei não reparando. Então... Agora o Xan é iniciado pela equipe da LGD. Parece que tá peitando a outra equipe ali no Xan. Poupa, vem cá, vem levar ele. Não, não. Pode você, né? E daí quando a equipe for, o oponente vai lá e tenta rolar uma teamfight. Mas... Só que ninguém tá muito interessado. Aliás, é. Ninguém da LGD tá muito interessado no fight, mas eu vou rapidinho. Nada daí. Queijo... E o St. King? St. King? St. King? Olha, o Juggie não tem slot, mas o DK também acho que não. O DK tinha. Ele ficou com queijo. Tipo, é. Talvez ele não queira muito pela forma de dragão, né? O DK sem forma de dragão, que é o Juggie morre, nasce sem forma de dragão, e acaba dando o centro de dragão, e ele também tem recompra, né? Pode ser isso. O DK nesse momento tem recompra, e o St. King não. Eba! E nada vai acontecer. É, jogo chinês, né? Jogo... Pra mais de hora. Eles dão o pick-off, mas eles falam, não, 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 mais um pick-off, mais um pick-off. Aí eles dão o pick-off, não, 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 melhor esperar mais um, galera. Pode casar com o Tila casaco. Pode casar com o Tila casaco. Ai, ai. Última partida do dia, a última melhor de três do dia, galera. Fica ligado aqui na norma de TV, por mais que não seja aquele jogo animado, mas tá sendo, né? É um jogo de muitos abates, né? Se você parar pra pensar, mais de um abate por minuto. No duplo no Juggie... Olha, eles podem simplesmente falar Iolo botar esse Juggie pra bater na barraca, e eu acho que eles até conseguem... O problema mesmo é que ele não tem a Ares, né? Eu acho que eles conseguem tirar bastante coisa da GD. Eles estão executando as teamfights perfeitamente, eles só precisam mesmo da abertura, e eu acho que ninguém da GD tem buyback ainda. Infelizmente, pra NFTs, eles não sabem disso. Se eles soubessem, eles estão tranquilamente de high ground, eles estão indo agora, mas é que eles não estão querendo levar o bot, porque eles não estão nem se importando muito com o top, porque tem uma T2 lá ainda. Pra você puxar aquela lenda, ele dá muito trabalho. Então, só quero mesmo levar essa barraca. É, o Super ligou a forma de dragão, e os quartéis vão cair. O Split Push lá por cima, apostando nisso, é a equipe da LGD. Não possível Split Push, porque é... mas é a LGD Forever Young que vem pro GG. É, a escolha é certa, tem T4. Vem pro GG, vem T4. Primeira torre de número 4 no chão. Tem que voltar. Realocar já sendo gasto, o laço em cima do Amy. Vai pro GG ou vai pra briga? Parece que pra briga, Maybe por ali no meio da galera, epicentro já é gasto. Vai tentando dar o seu dano, a bolinha de luz finalizada, Amy. Tentando ficar vivo, Maybe. Amy tá morto, Maybe também. Vai cair ali, e o nosso amigo Nix Assassin. Recompras em cima de Recompras, Maybe. Lança fraco utilizado, mas cauda do dragão. Tá chegando o End, empalar, fora da marca. E agora o ancestral vai sendo alvo. End, golpe subterrâneo, controlou os dois. Super. Sem a forma de dragão, agora complicou um pouco. Furei da Loura, perdeu agora o Aes do Imortal. É agora que o End vai acabar com o jogo, e GG pra LGD Forever Young. Decisão ótima da LGD Young, de ir pra um centro direto ali, até pra ter quase direto, pra um centro, mas, é, LGD demorou muito pra recuar, com a USF, eles entregaram a barraca de graça, deixaram eles entrando na base, com muita facilidade, no entanto, tinha uma, eles estavam muito fortes na equipe da LGD Forever, então não tinha muito, eu acho que a LGD poderia ter feito, a essa altura do campeonato. Bom, LGD Forever Young, os tiozões, né, ali do Dota, por enquanto, ganhando, essa série, 1x0 pra eles, eu mando pro nosso sofá de análise, e mando a pergunta, né, qual que é o segredo do nosso amigo Juggernaut? Voltamos aqui então, com o sofá de análise, depois dessa primeira partida, o segredo do nosso amigo Juggernaut, vocês não estavam tentando responder essa pergunta, no meio da partida? Então, o Sagi perguntou pra mim, mas eu fiquei mais perdido ali, do que Sagi em tiroteio, então, qual que é o segredo do Juggernaut? O segredo, He-Man? Tá vendo aí? Ah, não, ele não pode não, não, eu não sei qual que é o segredo do Juggernaut, e qual que foi o segredo da equipe da LGD Forever Young? Paciência? Paciência chinesa pra conseguir voltar nesse jogo? O jogo no pick-off, basicamente? Foi isso. Uma coisa a acrescentar? Vem contar com a quantidade de erros absurdos da equipe da LGD normal também. Tipo, o SF voltar pra formar diversas vezes ao invés de avançar, três heróis mortos e fortificação utilizada, eles, ah não, vamos correr porque os suportes podem acabar finalizando a gente, não vai conseguir nem levar um quartel. Tava dando sono esse jogo. De fato tava mesmo, agora no finalzinho também, demoraram demais pra voltar na base, foi meio que, eles, talvez respeitaram um pouco o Forever Young, depois do resultado do group stage, ficaram, não, já jogou contra essa equipe, é tranquilo, porque o league game deles foi muito bom, mas depois chegou aquele ponto que eles pegaram o Roshan, foram o T3, beleza, levaram o T3 e o quartel do Guerreiro, mas levaram o wipe, aliás não foi o wipe, porque deixou, acho que o Knicks saiu vivo só, mas foi isso basicamente, e depois disso o LGD, o Forever Young tomou o controle de tudo, eles pararam de ganhar teamfights, pararam de ganhar briga, e eu acho que as decisões ali da LGD Forever Young, é que é late game, qualquer erro, então o que o Shaolin falou é verdade, eles erraram muito e erraram no late game, quando não poderia errar, então a punição ali foi muito forte da Forever Young. É, o Aime ali com o Lifestealer, tava muito bem no começo do jogo, mas depois começou a dar uma decaída ali, morrer sem sentido, correr pra outro lado, onde a equipe dele tava, fiquei meio sem entender às vezes ali, e ele perdeu bastante tempo também, lutando o Knicks e tentando achar kills, só que a Forever Young já tava muito, tava de olho nisso, com ótimos scans, e aquele Io ali também, não teve muito impacto no jogo, 0 barra 12 ali, sem nenhum relocate, muito expressivo ali. E ele que foi bastante anulado, tinha algumas coisas que estavam acontecendo que a gente tava em dúvida, Batrider Support, agora pela equipe da Forever Young, funcionou, pelo menos eles ganharam, e Silencer Support, que também não tava funcionando no dia, mas a combinação dos dois, que foi acho que o essencial, pros pick-offs da Forever Young. Agora, ia comentar, ops, alguém quer falar? Ô Lucas, você tá me dando? Ah não, cara, ele tá preparando já, mas é o Yao também, o jogo do Yao, achei que ele teve um early game tão fraco, e recuperou muito bem, jogou muito bem de Sand King, aposto que o Painel vai colocar o Jug como MVP, porque o Andy jogou muito bem também, mas eu acho que foi o Yao que, talvez MVP da partida, pra mim pelo menos. Na verdade todo mundo da Forever Young jogou bem, todos eles foram bem pacientes, perderam o early game, mas recuperaram muito bem, acho que não teve nenhum erro específico, foi pego fora de posição, acho que uma vez o Yao, super, não lembro de ter tomado nenhum relocal, o Yao 8 foi pego uma vez no Real K também, foi basicamente só isso, que eu acho que eles cometeram de erros, a partir do momento que eles viraram a partida. E aquele ponto ali, demonstrando que o Juggernaut não tem nada de cura, será que há algum problema ali no contador do Dota? Ou não teve nenhuma... Eu me lembro daquela sentinela de cura, dando uma sobrevida ali em alguns momentos. É, então, acho que dá pra mostrar ali dentro do jogo, né? Só esse 3 vai arrumar esse bug aí. A gente consegue mostrar ali pra todo mundo o bug do Jugger? Ali, maravilha, né? Então as estatísticas ali, o placar realmente, ele deu 32k de dano, um pouquinho menos ali, né? Em relação ao Shadowfin do Maybe, que foi a principal fonte de dano deles, mas zero de cura, então deve ser um bug, não é possível. É, eu estranho bastante também o estilo que a LGD Gaming fez no começo, de deixar esse... o Shell 8 com o Batrider livre na jungle. Eu tava até comentando com você ali fora. Eles estavam deixando o Batrider livre, e meio que o Yao livre também, tentando ajudar o Nyx lá no top. E o Nyx pegou level 6 e nem... não quis ir na jungle atrás do Batrider, e isso deu muito espaço pra ele ali, pegou muito XP, tirou uma blink relativamente cedo, e aí depois ganharam, ganharam TFs ali, meio duvidosas, pela parte da LGD, e acabaram ganhando o jogo. E olha, mais uma vez ali, o capitão, né? Sendo escolhido como MVP da partida, Shell 8 agora, com exatamente esse Batrider. Sim, eu ia falar, eu ia dar o MVP pra ele, tava entre ele, ou o Yao ali, é... ele teve um trabalho muito importante no jogo ali, tá bom que deixaram ele livre, mas... é... rotação dele foi boa, start dele no mid-late game foi muito bom também, jogou muito bem o Shell 8. Então, acho que ele e o Yao foram os principais fatores pro Victoria ficar com um placar tão baixo ali, de 0x12. no replay ali, nos melhores momentos, apareceram duas situações, onde o Shell 8 conseguiu acumular diversos na palma e na cabeça, o Yao tentando correr, desesperado de um lado pro outro, tomava um coquetel molotov, e foi... só aceita, né? Só aceita a morte. Só aceita, é, eles estavam focando bastante esse Yao, com o Silence Global, não tinha nada que pudesse parar eles, eles iam correndo, vida louca, atrás do Yao, e pegava ele e matava. Eu achei um jogo bom das duas equipes, sinceramente, não vejo muito o que a equipe da LGD poderia mudar em relação a Draft ou a Forever Young, acredito que seja só mais, talvez, atitude da equipe da LGD e um pouco mais de foco, né? Pra subir na base da Forever Young, porque eles subiram com tudo e você falou aqui, naquele momento que eles tomaram um wipe, quebraram o quartel dos guerreiros, mas tomaram um wipe e a LGD e a Forever Young saiu da base, parece que não teve mais ponto em que a LG estava na frente. Esse jogo me lembrou muito uma partida da Complexity, o segundo, contra... quem que eles jogaram? Eu esqueci. Contra a WG. A WG, isso. Que você tinha o Jugger, no Cancel, estava forte, mas ele estava jogando sozinho. O que ele fazia era por conta própria. Tudo que o Complexity conseguia realizar era por conta própria. E nesse caso, pra mim, era praticamente... Não o Maybe, no late game, mas no early pro mid game. Era só o Maybe que criou todo aquele espaço. E realmente pela natureza do herói. Então, eu acho que eles deviam ter aproveitado um pouco mais disso. Claro, eles conseguiram realizar o Rochan cedo, tiraram o proveito disso, mas depois eles já perderam tudo naquela execução da teamfight no bot, de achar que valeria a pena trocar a barraca. Na situação, eu até achei que tinha valido a pena, mas no fim das contas, eles acabaram fazendo o mesmo erro várias vezes. Até a Forever Young repetiu e fez a mesma coisa uma hora, mas pra Forever Young não afetou tanto. Não sei se foi por causa do tempo do jogo, ou que a Forever Young já estava muito mais à frente pra fazer a diferença, ou se foi porque a LGD também não, como o Shaolin falou, meio que talvez não aproveitou disso, eles estavam jogando meio recuados, desperdiçaram o glifo, não voltavam quando era pra voltar, então, acho que eles estavam meio fora de sintonia, talvez. Aquele último push da Forever Young, a LGD resolveu ir pela rota superior, que era a rota que tinha pra eles, que sobrou, mas já tinha sido equilibrada pela Forever Young, estava além do Rio, então eles demoraram muito pra chegar lá em cima e até voltar, muita coisa já tinha acontecido, a Forever Young viu aonde ia ser o realocar, e o Yao teve um stun maravilhoso, veio depois a cauda do dragão do super, demorou muito pra ligar a BKB, o Maybe, e o item que a gente estava falando, qual seria o último item do Maybe, provavelmente um satânico, mas não deu tempo de fazer isso, não tinha roubo de vida, então caía o Io, ele não tinha sustain no meio da vida.